As FontWorks são úteis quando você quer colocar uma palavra em destaque. São aquelas palavras que aparecem grandes nos documentos, às vezes em três dimensões e com cores que você pode selecionar. É o que no pacote Office é conhecido como WordArt. Certo? Vamos ver como funciona. Então a gente está aqui no LibreOffice. Para inserir essas FontWorks, eu chego aqui no menu Inserir. A opção FontWork. Repara que aparecem várias opções aqui. Umas onduladas, outras em três dimensões. A título de teste eu vou usar logo a primeira. Eu dou um clique duplo aqui na que eu quero selecionar. Repare que ela já aparece grandona aqui. Ela tem em volta dela pontos verdes e um ponto preto aqui embaixo. O ponto verde serve para eu redimensionar essa minha fonte, essa minha palavra. Então eu vou redimensionar ela. Ok. Ela agora apareceu menor aqui. Repare enquanto eu passo o mouse sobre ela. Em algumas regiões aparece uma mão branca. Em outras não. Repare. Certo? Aonde aparece essa mão branca eu consigo mover esta palavra pelo documento. Ok. Certo? Este ponto preto ele vai ter uma função específica em cada uma da fonte Work selecionada. Nesta daqui ela faz uma inclinação na fonte. Repare. Certo? Eu vou deixar só um pouquinho ondulada. Um pouquinho ondulada, um pouquinho inclinada. Como que eu mudo a palavra que está escrito na fonte Work? Basta eu clicar duas vezes sobre ela. Repare que aparece em preto aqui a palavra que está escrita. Eu vou tirar o Work, deixar só a fonte. Para mostrar. E para concluir a minha edição eu clico fora dela. Ok. Ela já pegou a palavra fonte. Como que eu mexo no estilo dela, na forma, vamos ver aqui. Eu clico em cima dela. Repare que quando eu clico em cima dela, aparecem esses pontos verdes aqui. E aparece esta barra de ferramentas da fonte Work em cima e embaixo aqui. Quer ver? Eu vou sair dela. Repare que essa barra de ferramentas ela some. E quando eu clico em cima dela, um clique simples só, ela vai aparecer novamente aqui, depois de um tempinho. Bem, quais são as opções que eu posso usar para configurar, para formatar essa fonte? A primeira delas é essa daqui superior, onde eu escolho a cor da linha da minha fonte. Ela, por padrão, ela está preta. Eu posso botar um azul, se eu quiser, um verde, a cor que eu quiser. Repare que agora ela já ficou toda azul. Eu posso escolher nesta opção aqui do lado o estilo de linha. Repare que está contínua. Eu posso botar tracejado. Se eu quiser, eu posso botar pontilhado. Nesse pontilhado eu tenho que tomar cuidado, porque às vezes a fonte pode ficar não legível. Vou voltar aqui para o meu contínuo. Ok. Eu posso alterar a largura da minha fonte. Aqui eu aumento. Está vendo? A largura do tracejado. Desculpa. Eu posso alterar o preenchimento, a cor que essa fonte vai ter. Então, por exemplo, ela está azul. Eu vou preencher com azul mais claro aqui. Ok. Então, repare que a cor da linha da fonte é diferente da cor do preenchimento. Certo? Nesta opção aqui, eu posso alterar o tipo de preenchimento que eu vou ter. Por exemplo, aqui eu estou com o preenchimento com uma cor sólida. Ou seja, uma única cor que preenche de forma uniforme esta palavra. Eu posso, por exemplo, se eu quiser, ao invés de usar uma cor sólida, usar um gradiente. Repara que ao usar o gradiente, a cor da minha fonte vai variando. Aqui eu estou no verde. Se eu quiser, eu posso voltar para o azul. Não tem problema nenhum. Um azul profundo. Tem várias opções. Se eu quiser, eu posso mudar o tipo de gradiente que eu estou usando. Repara. Raios solares. Tem a opção também, sei lá, radial. Então, você tem uma série de opções. Você pode ir testando para buscar aquela que apresente o efeito que você quer usar naquele documento. Naquele panfleto que você está fazendo. Certo? Uma outra opção aqui é rachuras. Ou seja, você preencher com linhas. Que pode ser na diagonal. Que pode ser na vertical. Você tem várias opções. Pode ser um cruzado. Um jogo da velha. Então, você tem N opções aqui. E você pode preencher também com um bitmap. Que é você preencher com uma imagem específica. Ou seja, você pode criar uma imagem com uma textura qualquer e aplicar aqui nessa imagem. Ou uma padronagem. Certo? Isso a gente vai explorar mais no próximo vídeo dessa aula. Música 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 Tchau, tchau.